Olha só você, depois de me perder, veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber, mas fez do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você quem está sofrendo amor, hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena amor. Que pena, que pena amor. Hoje é você quem está sofrendo amor, hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. Que pena, que pena, que pena, que pena amor. 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 Sempre que estou sozinho, fico pensando em você Esse amor dolorido, que me faz sofrer Fico imaginando, tantas coisas com nós dois Mas sei que nos seus planos, sempre fico cá depois Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, te imaginar diferente, como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, te imaginar diferente, como eu sempre quis Sempre que estou sozinho, fico pensando em você Esse amor dolorido, que me faz sofrer Fico imaginando, tantas coisas com nós dois Mas sei que nos seus planos, sempre fico cá depois Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, te imaginar diferente, como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, te imaginar diferente, como eu sempre quis Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, te imaginar diferente, como eu sempre quis Eu vou deixar de te amar e tentar Eu ainda não dormir, eu ainda não sonhei Eu ainda não sonhei pensando em você Essa distância me faz chorar A sua audiência que me faz pensar Senta, me ama, onde está você Preciso saber Preciso saber Cadê aquele amor bonito Que me prometeu o infinito Preciso ouvir de você Diga pra mim, onde está você Conta de vez, qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber se é só o tempo ou se é o fim Na janela eu vejo o sol raiar E ainda não dormir Eu ainda não sonhei Pensando em você Essa distância me faz chorar A tua mente é que me faz pensar Vem da minha mão onde está você Preciso saber Cadê aquele amor bonito Que me prometeu o infinito Preciso ouvir você Diga pra mim de coração Conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber se é só o tempo ou se é o fim Quero saber se é só o tempo ou se é o fim Diga pra mim se vai voltar Diga pra mim depois A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse Que nunca está aqui Ele por aí Longe de mim Que amor é esse Que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem matar a santa E vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade E o princípio desse amor Eu já não sei o que for A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Que você Que você não está E o coração bate mais forte De pensamento vagueia Onde está você E o que você Que você não tem o que for E você não tem o que for A noite no meu quarto Que amor é esse E o que você não tem o que for E o que você não tem o que for Vem 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 matar a saudade Vem matar a saudade Vem matar a saudade Vem matar a saudade Cheia de mania Vem! Vem! Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Chega de mania Vem! Toda alegre e rosa Menina bonita Tá, é gostosa Tudo enfim, seu jeito Mas o que quer de mim Eu não quero coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra é que sai Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Estou na tua casa Quero ir pro cinema Porque não gosta Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Vem! 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 Eu sou no teu Darte de novo Darte de novo Darte de novo Vem! Vem! Mas aí Darte de novo Darte de novo Música Sobe pensar que sua boca, beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo, da desilusão, que isso é mal Você me afronta e desmonta, um castelo de encantos Depois me deixa em prancos, num tédio total E isso é mal, sua atitude anormal Me deixa ferido, coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no teu, te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no teu, te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver A saudade de você O azul do mar A saudade de você O azul do mar Música Tô chegando, já vou indo, vou ficando, tô saindo, a minha vida é sempre desse jeito. Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo, entregue essa saudade que eu aceito. Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar. Música Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar, que é tarde demais. Melhor dizer adeus, pra quem viver sofrendo assim, eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim. Melhor dizer adeus, pra quem viver sofrendo assim. E que nem tudo se perdeu, podia amar até o fim. Música 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 Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria, mas por dentro eu chorava Na cegue apareceu alguém que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez, ela faz e me refez sem me iludir A vida é mesmo assim, a gente demora pra entender Você sorriu de mim, e eu só sabia te querer Acho que valeu, você me ensinou a te amar Mas sem perceber, também me ensinou a te esquecer A vida é mesmo assim, a gente demora pra entender Você sorriu de mim, e eu só sabia te querer Acho que valeu, você me ensinou a te amar Entre canções que ouvi, entre notícias que li, entre lidadas que dei, Na claridade esperei, você não veio, medo ou receio Eu comunico na fé, espero que neste universo Alguém me queira, alguém me queira, alguém me queira como eu Medo ou receio, medo ou receio Entre canções que ouvi, entre notícias que li, entre lidadas que dei, na claridade esperei Você não veio, medo ou receio Trajes bonitos, um colorido com vida O apagado ou não, eu sei, nem sei, fui traído Mas tudo é beleza, mas vale a franqueza Eu comunico na fé, espero que neste universo Espero que neste universo, alguém me queira como eu Faço de mim o que posso, e de vocês qualquer troço Pra revolta é quando se enganar Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti